Olá pessoal, tudo bom? Bom, o nosso vídeo de hoje, como vocês podem ver a foto, vai falar sobre imóveis, algumas curiosidades que envolvem o aluguel de um imóvel na Índia. Eu já comentei sobre isso lá no blog, mais de uma vez, e hoje vou fazer um vídeo a respeito. Vamos lá! Bom, quando nós falamos de anúncios classificados para alugar apartamentos, para comprar, aqui na Índia há outros itens que devem ser avaliados e que talvez no Brasil, por exemplo, a gente não dê muita importância. Por exemplo, vamos ver o primeiro. Bom, isso aqui é um anúncio de um apartamento em Garziabá. Garziabá é um distrito do lado de Delhi, tá? Então, vamos ver algumas partes interessantes, né? Bom, primeiro, deixa eu ver aqui... Sim! Esse aqui tem uma parte, uma frase curiosa. Ele está falando assim, nós estamos procurando, eles estão querendo botar o apartamento para alugar, então a pessoa tem que ser não fumante, está vendo aqui? Não fumante, família vegetariana, ok? Vegetariana, working professional, né? A pessoa que trabalha, de preferência, né? Numa multinacional de IT, TI, né? Então, tudo isso, eles estão levando em consideração. Então, se você conseguir passar por todas essas etapas, de repente você consegue olhar nesse apartamento, tá? Vamos ver um outro detalhe. Ele fala assim, Society. Society aqui na Índia significa o condomínio, tá? O condomínio, a reunião de condôminos. Você tem que prestar muita atenção nessa palavra, Power Backup, tá? Por que isso é importante? Principalmente para quem mora no lado de Delhi, UPI. Se você vai procurar um apartamento por aqueles lados, saiba que faltar luz é coisa assim diária, diária várias vezes por dia. É mais difícil ter luz do que faltar luz, do que, né? Enfim, é muito, tem, falta bastante luz lá e você tem que ter o Power Backup nos apartamentos, você tem que ter um conversor, um gerador, alguma coisa que possa, é, segurar ali quando a luz, quando faltar, tá bom? Porque às vezes fica mais de seis, sete horas sem luz, tá? Então, essa parte é muito importante para quem estiver morando em Delhi, UPI, tá bom? E UPI significa o TARPRADESH, tá? Vamos para o próximo. Esse outro anúncio já é aqui de Mumbai, né? Vocês vejam que, é, essa pessoa tá aqui no apartamento só para, eu vou dar uma subidinha aqui, só para homens solteiros, tá? E no final ele fala assim, ó, e vai ter utensílios separados e uma outra geladeira para os vegetarianos. Ou seja, porque geralmente quem é vegetariano, é, eles não, eles consideram impuro, né? Qualquer coisa que, se você cozinhar, fizer sua comida numa panela, né? Você usar o, fizer o frango numa panela, naquela panela ele não quer que você cozinhe a comida dele, né? Então, tem que ser tudo separado. Então, mesmo no McDonald's, por exemplo, a cozinha é separada de vegetariano e não vegetariano, tudo é separado. Então, por isso que ele tá, é, com essa preocupação aqui, quando vegetarianos são bem-vindos mais, eles vão ter, isso, né? Preste atenção porque eles vão ter, é, coisa, geladeira separada e utensílios separados só para vegetarianos, tá? Aqui já é um outro anúncio, né? Esse anúncio aqui já tem uma outra coisa interessante, né? Tem-se todos os dias, né? É, water supply. Então, water supply é 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias na semana. É, por que que esse water supply? Significa que a água, é, eles têm água disponível, é, pra semana toda, todos os dias, 24 horas. Por que isso? Isso aqui é em Mumbai. Mumbai, ah, bom, como em Delhi tem a falta de luz, aqui nós não temos falta de luz, mas temos falta de água, tá? Então, isso é muito importante na hora de procurar um apartamento em Mumbai. Esse aqui é um outro anúncio que a gente pode ver, mais uma curiosidade. Ele tem um apartamento, né, de, de, um ambiente case, um quarto, né? É, é, e a parte final ele fala, é, que solteiros não são permitidos no recinto, tá? Isso é uma outra curiosidade aqui da Índia, é, esse apartamento no caso é em Noida, tá? Perto de Delhi, quer dizer, quase Delhi. É, não só daquele lado, lado de cá também tem muitos prédios, é, com, é, proprietários também que não alugam para solteiros, tá? Não alugam mesmo, tá? Só para casais, é, e tem que mostrar o sextão de casamento, tá? E também, é, só para famílias, você tem filhos e tal, para famílias e jamais para solteiros. É um problema, é um problema, digamos assim, que há aqui na Índia, mas eles querem evitar, é, alguns problemas, porque, é, para eles os solteiros vão trazer amigos, vão fazer aquela baderna e, aqui na Índia, o que vale é a família, tá? Solteiro não tem vez, gente. Esse aqui já é o contrário, né, gente? Esse aqui é aqui em Mumbai, tá? É um prédio, um condomínio super famoso, né? Na zona sul de Mumbai, caríssimo também, mas esse aqui já deixa, né? Tá vendo aqui? Solteiros são permitidos, né? E, na verdade, esse prédio tem muitos, é, estrangeiros morando lá, tá? Esse condomínio, tá? Então, não são todos os prédios que proíbem os solteiros. Esse aqui também tem uma outra, esse aqui, né, gente? Tem uma outra curiosidade, é, é um prédio também aqui em Mumbai, ele fala assim, ó, só hindu permitido, tá? Só hindus são permitidos nesse prédio, ou seja, Talvez eu nem pudesse morar lá, né? Mas como eu sou casada com ele, de repente, só eles, eles, né, consideram parte do marido, que é a que mais importa aqui na Índia, tá? Mas fica aí uma dica também, pra procurar você tem que ver se, é, se a sua religião é permitida no local. Esse aqui é um outro anúncio, tá? Esse aqui já é em Pune, é, ele fala assim, né, Que é o único pra Jain, né, Jain ou Gujarati, tá? Jain, pra quem já acompanha, né, o nosso blog, Sabe que Jain é uma, é uma religião aqui da Índia, Que onde não é permitido comer batata, é, cebola, alho, né, E outras coisas que eu esqueci, tudo que vem, que você arranca do solo, É proibido, né? Claro que não são todos que seguem isso, mas muitos seguem, então, Se você for, é, procura um apartamento, né, De repente você é vegetariano, mas você come batata, né, Mas o Jain é vegetariano completamente, e não come batata, Nem cebola, nem alho, entre outras coisas, tá? Ah, eu quero dizer outra vez. Gente, pra encerrar hoje o nosso, nosso vídeo já tá ficando um pouquinho longo, Eu trouxe o último anúncio, né, É... Que tem uma parte, assim, meio complicada, né, Meio, meio polêmica, tá? Fala assim, Muçulmanos não são autorizados, não são permitidos, né, Nesse prédio, né, não são autorizados a morar, Bom, não são bem-vindos nesse prédio. E isso aconteceu também, tem outros anúncios, tá? Que falam a mesma coisa. E... Isso é muito complicado, né, Deu um bafafadanado há uns dois meses atrás, não sei. Isso vira e mexe que tá acontecendo aqui, né, Principalmente com o muçulmano, né, Aqueles hindu e muçulmano não se topam realmente, Eles não se topam, e... Isso acontece direto. E muitas vezes a gente sabe que... Eles sabem, mas não é permitido colocar um anúncio dessa maneira, né, Então, muitas vezes eles até deixam você ver o apartamento e tal, Mas depois que você ver o apartamento, Que é negociar mais pra frente, né, Proceder, Proceder, né, Com as negociações, Eles vão dar uma desculpa, né, Não sei que desculpa eles vão dar, Não vão falar a sua cara, Porque você é muçulmano sai daqui, Porque você é cristão sai daqui, né, Porque você é hindu sai daqui, Não, mas vai... Vão falar alguma coisa, Eu vou dar uma desculpa, sua rapada, né, Mas no fundo, no fundo, É porque você é muçulmano, Porque você é cristão, Porque você é hindu, Ou seja, Aqui é cada um no seu quadrado, tá, Então, se você for cristão, Se você for... Claro que tem prédios que pode morar todo tipo de gente, Eu morei num prédio antes, Que morava cristão, Morava hindu e morava muçulmano, Então, era um... Né, Mas, é... Não é bem assim, tá, sempre, Então, tem que prestar bastante atenção nesse detalhe, Também, quando for alugar seu apartamento, É isso, gente, Espero que vocês tenham gostado, Se tiver alguma ideia, Algum comentário, Alguma crítica, Seja lá o que for, Escreva pra gente, né, Pro nosso e-mail, Ou coloque uma mensagem aí embaixo, Um comentário aí no vídeo, E a gente vai responder pra vocês, Tá, um beijo e até a próxima. Tchau!